A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tiago Rebelo, coordenador de informação há mais de uma década na TVI e na TVI24. Vai liderar e coordenar o CM Jornal no horário nobre da CMTV. Cristina Ferreira de Almeida. Depois de uma carreira na TVI, era a diretora da revista VIP. Aceitou o desafio de se juntar à CMTV. E vai chefiar a informação ao fim de semana. Cátia Nobre. Era o principal rosto de informação da TV Record Europa. Muda-se agora para a CMTV, onde vai ser pivô de informação todos os dias de manhã. Rita Monteiro. Começou a carreira na Bola TV. Chega agora a hora do grande desafio de ser um dos rostos da informação desportiva da CMTV. Miguel Fernandes é um jornalista especializado em temas de segurança interna e defesa nacional. Foi enviado especial a vários cenários de guerra. Nos últimos anos, foi o responsável e apresentador do programa SOS, serviço de alerta na TVI24. Aníbal Rebelo. Passou pela Rádio Energia, pela Rádio Comercial e pelo Rádio Clube Português. É um dos jornalistas da nova redação da CMTV. Dina Trovisco. Na Benfica TV há quatro anos. Aceitou agora o desafio de coordenar a emissão e continuidade da CMTV. Eduardo Melitão. Era profissional na Bloom. A empresa ligada à SIC que trabalha o grafismo e a imagem. É o coordenador do grafismo e o autor da imagem da CMTV. Iago Bruxado. Fundador do CNL. Fundador da SIC Notícias. Fundador da Benfica TV. É um dos nomes mais fortes da realização de grandes eventos em Portugal. É agora também fundador da CMTV. Como coordenador de realização. Pedro Falé. Repórter de imagem da TVI e da SIC. Foi enviado especial a cenários de guerra, como Timor-Leste, após o referendo e Paquistão. É o coordenador de imagem da CMTV. Pedro Morato. Antigo chefe de produção da TVI. É agora o coordenador de produção da CMTV. Ele vai estar à frente da máquina. Francisco Penin esteve à frente do lançamento dos canais temáticos de maior sucesso em Portugal. Antigo diretor de programas da SIC. Vai ser o coordenador de programação na CMTV. E aiko para feito de glory. Amém. 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 O que é isso?